Aí no dia 9, vai ter músicas para todos os gostos, dia 9 tem ele, muito bom mesmo Regis Daneses vai estar no dia 9 também, 10 horas, para os evangélicos, não evangélicos Para quem gosta das músicas religiosas, isso aí não é só para os evangélicos, é para toda a população em si Sim Pimpim, nós vamos ter mais uma noite de louvor né Pimpim, para que Deus esteja junto conosco lá E protegendo as nossas festas, nossos eventos, nós vamos ter primeiramente a partir das 7h30 A apresentação das igrejas, todas as igrejas vão apresentar, vai ter música das igrejas Vai ter várias coisas das igrejas, apresentação das igrejas lá Pimpim O Gilmar vai estar lá tocando o sax dele, é E aí Pimpim, às 10h vamos estar o resto da Nese lá Foi um cantor escolhido, vem dizer Pimpim, pelas igrejas né Por que o resto da Nese, é um cara conhecido hoje nacionalmente e ele abrange acho que todas as igrejas quase né Ele é um cara que ele é bem assim, ele é bem visto, bem visto por todos os brasileiros quase, pelo nível de Brasil né É e ele fazia parte de um grupo de pagode aí se converteu, é o evangelho e aí ele gravou música gospel e desde então ele tem Ele tem andado pelo Brasil, ele tem andado pelo Brasil propagando o evangelho de Deus e cantando Na verdade é cantando a palavra do que está escrito na Bíblia, que a maior parte que está lá nas músicas dele são isso Aí, aí só que concluíram o dia 9, o show dele vai ser das 10h às 11h30 né E nós vamos ter o som mecânico até uma hora da manhã também pra encerrar o dia 9 E nós vamos ter o som mecânico até uma hora da manhã também pra encerrar o dia 9 E nós vamos ter o som mecânico até uma hora da manhã também pra encerrar o dia 9